Uau! Você é louco? Olá, tudo bom carinha? Eu sou a Dani Russo e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal! E aí, família, sejam muito bem-vindos ao meu quarto! Hoje vocês estão aqui no meu quarto, né? Então, ó, já deixa o like gostosinho, quem tá gostando já de estar no quarto da Dani Russo Já se inscreve se você não for inscrito, porque hoje, hoje família, é dia de quadro do outro! Pode me dar um abraço aqui, pode me dar um abraço! É um quadro que, na verdade, eu já faço há bastante tempo no canal, mas eu nunca oficializei! Nunca oficializei o bagulho e hoje tá oficializado, hein, família? Novo quadro História de Escola Família! Só que agora, eu também quero trazer convidados nos próximos vídeos, tá ligado? Contando alguma história de escola, pá, acho que vocês vão curtir! Só que pra inaugurar o quadro do jeito certo, a mãe vai inaugurar! E hoje, família, eu vou contar pra vocês, mano, a história é real, de novo! Que quando eu compartilho, mano, não é nada inventado, família! Eu falo o bagulho que aconteceu na minha vida! E hoje eu vou contar pra vocês o dia que eu quase apanhei na hora da saída, família! Será que foi mó fita esse dia, família? Eu vou contar pra vocês tudo nesse vídeo aqui! Ai, eu fico nervosa, mano! É louco! Mano, é que é fato da minha vida, de verdade, tá entendendo? Então, a minha cabeça fica falando, nossa! Então, vamos começar o quadro novo e eu vou contar essa história pra vocês, família! Se liga! Ai, não sei como que eu conto essa história, mano! Faz tempo que eu não posto uma história de hoje com o que eu falo! Então, já comenta aí, família, quem vocês querem nesse quadro que eu vou trazer! Se tiver muito comentário, Dani, traz tal pessoa! Dani, traz tal pessoa! Comenta que eu vou trazer pra contar uma história de escola mil graus pra vocês! Só que no vídeo de hoje, é a mãe que vai contar a história! Então, vamos que vamos, família! O dia que eu quase apanhei! O dia que eu quase apanhei na hora da saída! Eu vou contar a história! Vou contar a história, vocês tiram suas conclusões aí, mas eu vou contar os fatos, tá entendendo? Na minha versão, tá entendendo, família? O negócio é o seguinte, família! Tinha uma menina que ela morava lá na minha vila, na escola atrás! Uma menina morava lá na minha vila, só que vocês estão ligados que eu não sou muito de ter amigas! As meninas queriam brincar de boneca, queriam brincar de casinha! Eu não gostava disso, tá entendendo? Eu gostava mais de um negócio radical! Eu gostava de ficar andando de bike, ficar andando de skate, gostava de jogar a bola com os meninos, só... Só Hadug que vai! Aí, beleza! Vocês estão ligados que eu sempre fui mais de andar com os moleque, né? Aí, beleza! Até que um dia, os moleque que andava, um deles começou a namorar essa menina! Que eu não andava muito com ela! Mano, aquela menina tinha umas atitudes que eu não concordava, tá ligado? Aí, eu falei, mano, então eu não vou ter amigas de conceito, você é do mau caminho, menina! Aí, beleza! Meu amigo começou a namorar essa menina, eu achava ela meio vagabunda, tá ligado? Aí, eu falei, mano, vai ser vagabunda pra lá, tá ligado? Aí, beleza! Eles começaram a namorar, tá bom! Você gostou dela, é isso! Felicidades aí pra você! Normal! Esse menino andava de skate com ele, nós é papista, tá ligado? Era meu amigo, normal! Até que um dia, eu tava lá, andando de bike na minha vila, normal! Só normalzinho! Porque eu adorava andar de bike na minha família! Eu ficava de bike, parece mil pra baixo, só pedalando! Aí, quando eu passei na última rua da minha vila, família, o que que eu vejo andando de bike, família? Fala pra mim, família! Quando eu passo lá na última rua, na última rua, família, a menina! Tá entendendo o que era a namorada do meu amigo? Pegando o outro! Na última rua, família! Pegando o outro, ó! Lá no muro, eu vi tudo, vi tudo, família! Ela tava lá no muro, se esfregando, só pegando o menino lá, mano! Aí, mano, eu passei de bike! Eu acho que ela nem me viu, mano! Ela nem me viu passando esse dia, porque eu passei de bike! Aí, eu vi os caras se pegando no muro, eu entabia aquelas que... Aí, eu fiquei com aquela cena na minha cabeça, família! Mas eu era muito nova, eu tinha, tipo, uns 13 anos, tá ligado? Aí, eu falei, nossa, mano, aquela menina tá traindo o meu amigo, mano! Mano, do céu, o que que eu faço agora? E eu fui pra pista de skate naquele dia com o meu amigo! Aí, mano, eu não consegui, mano! Eu não consegui me segurar! Imagina, seu amigo tá namorando! Você fica sabendo que a namorada dele tá aí! Eu disse, você fala ou você não fala? Tá entendendo? Eu, naquele momento ali, com 13 anos de idade, falei pra ele, mano! Aí, eu falei, mano, é o seguinte, você tá namorando com ela? Aí, ele falou, não, nós tá namorando, nós é mil graus, tá entendendo? Tô fechadão com ela, mano, tô fechadão! Aí, eu fui e falei pra ele, falei, mano, você tá namorando com ela, mas ela não tá namorando com você, não? Porque eu passei lá na última rua de bike! Ela tava pegando um menino lá no muro, mano! Pegando... Só nos beijos loucos, mano! Aí, eu fui, mano, e abri minha boca, falei pra ele o que eu vi. Aí, o que aconteceu? Você... Fala pra mim o que aconteceu, família! Me lasquei nesse caralho! Me lasquei, me lasquei! O meu amigo não era meu amigo, foi lá e contou pra menina que eu abri a boca, que eu vi ela pegando outro menino pra tirar de satisfação. Me envolveu na história e falou pra ela, Ah, você me traiu! Dani me falou! A Dani Russo me falou que viu você falando, uau, 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 uau! Que viu você pegando outro cara lá, uau, 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 uau! E falou tudo pra menina, falou que eu tinha falado. E, mano, essa menina morava na minha vila e também estudava na mesma escola que eu, mano. Se pá, era da mesma sala, eu não vi. Ela morava na mesma vila e ela estudava na mesma escola, mano. Aí, beleza. Aconteceu essa fita no outro dia, família. Fui pra escola normal, peguei minha mochilinha e falei, ah, vamos pra escola normal. Nem sabia o que tava acontecendo. Quando eu cheguei na escola, família, essa menina me secando. Mano, tá ligado? O que você sente, mano? Que é, nossa, mano, uau, só pelo olhar dela, mano. Eu olhava e falava, nossa, a menina quer uma treta comigo, não tô entendendo o que que acontecendo. Eu passava com a minha mochilinha assim, família, e ela assim, olhando pra mim, ó. Com a cara de psicopata do caramba, falando, mano, essa menina vai me matar, mano. O que que tá acontecendo? O que que eu fiz com a minha vida? O que que eu fiz com a minha vida? Aí, beleza, mano. Aconteceu o meu dia de aula normal e o horário da minha saída era meio de 20. E essa menina me secando, o horário de intervalo me secando. E durante a aula me secando. Mano, essa menina, mano, nossa, menina. Nossa, mano. E eu já não ia com a cara dela, família. Eu já não ia com a cara dela. Ela era maior que eu, tá ligado? Eu tinha 13 anos. Só que ela era um 13 anos, tá ligado? Ela era grandona, família. Eu era um fiapinho pequenininho assim, desse tamanho, do jeito que eu sou hoje. Nossa, mano, eu vou levar um pau dessa menina. Eu vou levar um pau, mano. Aí, beleza, família. Deu meio de 20. Tocou o sinal da escola. Eu me escondi no banheiro, família. Ah, que eu não sou besta, cara. Eu acho que eu vou deixar eu apanhar. Uou, nada. Me escondi no banheiro. Fiquei lá até meio de 40, esperando pra todo mundo ir embora. Fiquei lá dentro do banheiro, suave. Esperando a hora passada. Deu uma dor de barriga, família. Do nada, família. Fiquei escondida lá no banheiro, esperando 20 minutos. Depois da hora da saída, pra eu poder ir pra casa. E não levar um pau de ninguém, porque ela já tava me secando. Desde 7 horas da manhã, tava de manhã. Desde 7 horas da manhã, aquela menina me secando ali. Pelo amor de Deus, me tranquei no banheiro. Fiquei lá dentro do banheiro, suave. Aí, de meio de 40, falei, mano, 20 minutos. Essa menina já foi embora, né? Essa menina já foi embora. Beleza. Aí, eu saí do banheiro. Escolha tá vazia, mulher. Suave. Me dei bem. Aí, beleza. Saí no pátio, ninguém, a tia da escola. Ô, Dani. Tá fazendo o que eu falei? Eu falei, ó, tia. Esqueci meu caderno lá em cima. Tô indo embora. Aí, beleza. Eu passei pelas tias. Isso aqui é a mochilinha, tá, família? Passei pelas tias. Quando eu passo no portão, na hora da saída. Fala pra mim, família. Vai, fala, família. O que aconteceu? Que eu sei que você tá ligado, mano. Quem tava lá, família? A menina tava me esperando na porta da escola. Ela e mais um menino. Eu falei, ó, sua mãe, eu vou tomar um palo. Eu vou tomar um palo. Aí, eu tava saindo, né, família? Quando eu vi ela, eu já virei. Continue indo pra minha casa, né, família? Mas eu já percebi que ela me olhou. Ela me olhou, ela achava, ah, você tá aqui, né? Você tá aqui. E como eu falei pra vocês, ela morava na mesma vila que eu, mano. Então, tipo assim, eu tinha que voltar andando pra casa nessa escola. Nossa, o que eu falei agora? Eu tinha que voltar andando pra casa quando eu estudava nessa escola, tá ligado? Porque eu não ia de peru, eu ia a pé. Era tipo uns 15 minutos. Eu tinha que ir andando pra minha casa. E ela fazia o mesmo trajeto, família. O mesmo trajeto. Porque ela morava na minha vila. Aí, beleza, família. Eu fiquei 15 minutos sobre uma pressão de uma pessoa a 10 passos atrás de mim. Ela ficava assim, ó, a 10 passos de distância de mim me seguindo, mano. Me perseguindo. Ela e o menino. Andando assim, coladinha ali em mim. E eu andando. Nossa, mano, essa menina do nada. Vai puxar meu cabelo. Vai me tacar no chão. Ela vai esfregar minha cara no asfalto, mano. Eu tava morrendo de medo dela me atacar por trás. Eu falei, não, mano. Essa menina não vai ser covarde assim. Aí, beleza, mano. Eu fui na tensão aqui, só andando, mano. Cheguei em casa logo. Cheguei em casa logo. Por favor, cheguei em casa logo. E aquela menina me seguindo, mano. Aí eu falei, quer saber? Quando chegou na minha vila. Eu falei, mano, vou descer direto pela minha rua. Porque a rua dela era outras lá pra frente, tá entendendo? A minha era logo a primeira. Eu falei, mano, vou descer minha rua aqui. É porque ela quer um beão comigo. Quando eu tava descendo, família. Fui descendo, fui descendo. Mano, essa menina tá cada vez chegando mais pra cima de mim. Cada vez eu escutando os passos dela. Eu olhando pra trás dela, olhando pra mim. Eu falei, mano, essa menina vai me bater, mano. Aí quando chegou, família. Na metade da minha rua. O que aconteceu, família? Olha o que será agora. Agora é o momento, família. Quando chegou na metade da minha rua. Eu já em choque, eu já em choque. Só escutando os passos. 15 minutos, aquela menina me seguindo. Do nada, eu só escuto, família. Nossa, salva-no-gelê, família. Eu não sei nada desse na rua. Daqui a pouco, eu só escuto. Nossa, vagabunda! Mano, a menina deu um gritão pra mim, família. Ela falou assim, Nossa, vagabunda! Dei um gritão. Aí, mano, eu tava andando do nada. Eu já ultra-vei, família. Sabe quando dá aquele gelo que vai assim, ó. Mano, meu corpo todo ficou gelado. Eu senti que eu fiquei branca, tá ligado? Ela, Nossa, vagabunda! Falou bem assim, mano. Eu não lembro até hoje. Eu nem sei o que eu fiz na hora, mano. Mas eu sei que... Até esse dia, eu não tinha tretado com ninguém, família. Nunca tinha acontecido uma treta. Então, eu não sabia como age, tá ligado? Eu tinha, tipo, 13 anos e isso aconteceu. Aí, ela falando isso. Aí, eu logo olhei pra trás, sim. Olhei normal, tá ligado? Aí, ela já veio. O que você tá falando da minha vida, sua vagabunda? Começou a me xingar, família, no meio da rua. Eu não quero o meu nome saindo da sua boca, sua vagabunda! Sua vaca, mano! Me xingando muito, me xingando muito na rua. E eu pensando que ela ia me bater sem a família. Aí, eu fiquei na moral, né, mano? Fiquei na moral, porque eu não era eu falando. Que falando da sua vida? Me tiu louco. Eu falei, quem que tá falando da sua vida, menina? Eu tô falando da sua vida? Pelo amor de Deus! Logo me tiu louco, mano. Me tiu louco. Aí, mano, chegou um momento que ela veio pra cima de mim. Me peitando assim, eu botando o dedo na minha cara. Ela falou assim, mano. Se outro dia eu ficar sabendo que você tá falando da minha vida, que o meu nome tá saindo da sua boca. Eu vou te encher de porrada, sua vaca! E eu escutando os bagulhos assim, ó. Olhando, tá ligado? Porque eu tinha realmente falado, mano. Eu tinha realmente falado. Só que, mano, a menina que traiu o maluco. E o RML, agora, que abriu a boca. Pelo amor de Deus. Aí, mano. Pelo amor de Deus, essa menina. Essa menina falando, falando. Botando o dedo na minha cara. Aí, mano, eu senti que ela tava se exaltando demais. Que, mano, do nada dela. Eu tava sentindo que ela ia virar do nada um socão assim. Na minha cara, mano. Eu senti que ela ia virar o soco na minha cara em qualquer momento. Porque ela tava muito pássima, botando o dedo assim, ó. Aí, eu falei, mano, quer saber? Eu tenho que me mandar daqui, mano. Senão, daqui a pouco eu vou apanhar. Aquela menina era gigante, mano. Ah, nossa! E uma coisa que eu esqueci de falar, mano. Enquanto essa menina tava tretando comigo. O menino que tava com ela, tava filmando tudo, mano. Por isso que eu me senti coagida. Lembrei agora. Eu me senti, tá ligado? Me senti acuada naquele momento. Porque o menino tava filmando. A menina, pá, 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 pá. Não sei o que. Na moral, tá ligado? Eu falei, mano, não vou fazer nada demais aqui. Porque se ela encostar, eu tava com um pensamento. Eu tava só com um pensamento na minha cabeça. Eu tava assim, mano. Se essa menina encostar em mim, eu vou encostar nela. Eu tava só esperando ela. Mas aí, eu falei, mano, quer saber? Não vou esperar ela dar nenhum. Eu vou sair fora. Eu tava na minha rua já. As colas tavam, tipo, duas quadras. Pra eu chegar no portão na minha casa. E aquela menina, pá, 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 mimimi, mimimi. Aí, ela falando, falando, falando. Aí, eu lembro que eu tava segurando minha mochilinha aqui. Aí, eu falei, demorou. Já acabou, filha? Demorou. É isso? Meti em marcha, filha. Fui embora. Virei as costas. Deixei a menina falando, mano. Enquanto ela foi falando, demorou, filha. É isso? Acabou? Fui embora. Saí andando. Deixei a menina falando. E quando eu virei as costas, mano. A menina continuou falando. Você tá virando as costas pra mim, sua vagabunda? E eu aqui, assim, porra, por favor, não puxa meu cabelo, não puxa meu cabelo, não puxa meu cabelo. Aí, eu fui, mano. Virei as costas. Saí andando. A menina, pá, 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 pá. Rau, 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 latindo pra caramba. Mas aí, eu peguei uma distância. Fui vendo que a voz dela foi ficando distante. E ela, rau, 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 rau. Cê é louco, família. Esse foi o dia que eu quase apanhei na hora da saída, família. Ô, isso é a história real. Foi um bagulho... Foi, acho que, uma das primeiras tretas, assim, da minha vida de alguém querer me bater, tá ligado? Foi na época de escola. Mano, acho que foram três lições depois que aconteceu isso na minha vida. E eu quero compartilhar aqui com vocês. Depois que aconteceu isso, do nada aconteceu uma treta na minha vida de uma coisa que eu falei. Eu aprendi a nunca mais se intrometer na vida dos outros, tá ligado? Tá acontecendo, tá acontecendo. Vá cuidar da sua vida, eu tenho que cuidar da minha vida, entendeu? Nunca mais me intrometo na vida de ninguém. Tirei isso aí pra minha vida. Outra coisa que eu tirei, nunca confiar em ninguém demais, tá ligado? Porque eu confiei pensando que o menino era meu amigo. Então, eu tirei uma lição de nunca mais confiar em macho. Não pode confiar nos machos, né? E a terceira lição, família, eu vou deixar pra vocês escreverem aqui nos comentários. Fala alguma coisa que você tirou dessa história e falou, Não, ó, acho que com essa história aí, pá, 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 dá... Comenta aí, mano. Comenta, dá sua opinião, tá entendendo? Eu quero saber. Já comenta aí quem você quer aqui. O próximo convidado desse quadro, Demoro Família, que eu vou trazer. Deixa o like gostosinho, se você gostou da volta do História de Escola, família. Espero que vocês tenham curtido. Se inscreve se você não for inscrito e se você não tá ligado. Mas é foda, o resto é moda e eu não tenho culpa de ser a melhor do baile. Então, tamo junto ou não tamo? É nóis! Uh!